Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer esse lindo suporte para bolos fakes e docinhos. Passei o molde duas vezes no papelão. Como esse papelão é de espessura bem grossa, não é necessário colar uma outra camada. Se o papelão que você for utilizar for de espessura fina, corte mais camadas e cole uma sobre a outra. Assim ele ficará bem firme. Também no papelão cortei um círculo com a medida de 25,8 cm de diâmetro. Com cola quente, cole EVA na frente e verso. Cubra a lateral com teira de EVA que ficará assim. Colo meia pérolas. Também cubra os dois pezinhos com EVA na frente e verso. Removo o excesso com estilete. Também colo tiras de EVA para cobrir as laterais. Esses dois espaços da lateral deixe sem cobrir. Cobri as emendas com meia pérolas que ficaram assim. Agora é só encaixar. Centralize o círculo e removo algumas pérolas para não atrapalhar o encaixe. Com bastante cuidado dou uma puxadinha e vou encaixando. O primeiro é fácil. Os outros três é mais complicadinho. Você vai perceber na hora que estiver montando. E esse é o resultado final. A ideia era montar um suporte com um pezinho parecido com garras de um polvo marinho. E não é que ficou parecido? Fiz dois deles e usei uma decoração de aniversário de Temo Fundo do Mar. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.